As Roseiras de Ceci Essa aqui é a Rosa do Deserto Bouganvilha Como é bom poder sentar Reunir com a família Contar piadas para gargalhar Relatando sobre a vida Faz tempo que eu não te vejo Espera que eu vou abrir uma cerveja Chegou a hora de comemorar Vamos seguir Parece sonho, mas a gente está aqui Teve momentos para refletir Aqui é as plantas da rua de Ceci Vamos viver com alegria em nossos corações Com paz e amor em todas as nações Vamos seguir Parece sonho, mas a gente está aqui Teve momentos para refletir Essa aqui é a famosa Rosa do Deserto Vamos viver com alegria em nossos corações Com paz e amor E na floresta de Ceci Em todas as nações Com paz e amor Em todas as nações Com paz e amor E naens Com paz e amor Amaz E nao E nao